Rock'n'Roll, bebida e sacanagem é o lema da banda Velhas Virgens. Os caras passaram por Rio Claro e não podíamos perder essa. Se assiste agora, entrevista exclusiva com Velhas Virgens. Vamos falar com os responsáveis aqui por esse show de hoje? E aí, brother? Vai falar com a gente hoje ou vai virar as costas? Virou as costas, tudo bem? Isso é normal. É normal, a audiência da nossa TV Cidade Livre adora a gente. Vocês vieram prestigiar aí o Velhas Virgens. Com certeza, mano. Nós tamo aí só pra curtir um Rock'n'Roll mesmo. Os caras, é foda, mano. É foda. Mas cadê as mulheres, cara? Eu só tô vendo uma e tá acompanhada. Acompanhada, mano. Você tá acompanhada? Você tá acompanhada, moça? É? Tá acompanhada? Não. Não tá acompanhada. Tá perdida, tá perdida. Mas você tá cuidando dela aí? Não, só tomando conta, mas nada demais. Você gosta de velhas? Morra, adoro, velho. Nossa, muito bom. E cadê a mulher anda, mano? Ah, cara. Eu acho que quem curte Velhas Virgens, besteira pra caramba, né? A letra e tudo. Vai vir, consequentemente, mais homem que mulher, né? Então... Mas é isso aí, mulher que entrou aí, pelo que eu vi, mulher de qualidade. Eu acho que tem... As mulheres que vão vir aí vão ser de qualidade, então... É, a gente vai tentar achar algumas. Ó, eu espero que Deus ouça suas palavras, que sejam mulheres de qualidade. Tanto como essas que estão passando por ali, que se escondem... Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Ó, a mulher chegando. Como é que vocês... Vocês gostam de velhas? Amamos! Mesmo com essas letras fortes, assim. Muito, muito. Gosto de falar... A gente não precisa falar, né? Mas pode gostar. Bom, aí vai de você, né? Tudo bem. Obrigado. Imagina. Olha, fica à vontade, sinta-se em casa. Ô, tudo bom? Quer falar com nós aí? Você veio ver o Velhos, hein? Sim, vim. Vim de Bauru. Olha, Bauru, velho. Longe, hein, cara? Bem longe, bem longe. Vim de Bauru só pra curtir o Velhas Vez, hein? Massa, ó. Não, entra aí, fica à vontade. Galera chegando e nós... Fazendo, não sei, né? Trocando ideia com a galera. E aí, tudo bom? Canta uma música do Velhos aí. Eu falei! Abra as pernas! Abra as pernas! Abra as pernas! Ontem você acabou comigo! Tará, tarará! Quase não chego, vivo em casa! Tará, tarará! E aí, coitada da moça aqui que tá tentando discar o negócio. Moça, você vai entrar no show? Eu tenho cabelo mesmo. Quer entrar? Não, não, não vai entrar. Por que não? Ah, não dá pra entrar. Por quê? Meu, eu não vou entrar. Mas aí que fica bom o negócio, pô. Velhas Virgens. Não dá pra entrar, velho, de boa. Tô sem grana, minha mãe vai entrar. Sua mãe vai entrar? Mãe vai. Que mãe despeitada é essa que não dá ingresso pra filha? Ela ia dar, mas eu não quis. Daqui a pouco eu vou pra casa dormir. Tô precisando, bonita. Esse é o futuro da nação. Deixa de ir pra balada pra estudar e dormir. Tudo bem, vai perder o show do Velhas, mas... Aêêêê, vamos lá, Velhas Virgens. Velhas Virgens. Velhas Virgens. Firmeza. E aí, mano? Você gosta de Velhas Virgens? Eu gosto, velho, mas... Eu só tô vendo o velho aqui. Cadê as Virgens? Ai, não vai ser impossível achar, mano. Canta uma musiquinha deles, hein? Ah, cantar deixa com eles mais tarde, bro Mas tá, é a segunda ainda Segunda ainda Tá cedo Uma hora e meia mais ou menos, é canto, mas par Eu vou mostrar ali a banquinha Quem quiser comprar uma camisetinha do Velhos Olha só Altos modelos Coisa supimpa Quem que tá, você que tá na coordenança aí? Quem que é o cara? Deixa eu ver aqui, vamos lá E aí, brother, você que tá aí na coordenança da barraquinha? Exatamente, há muitos anos coordenando a barraquinha mais animada do país Bom, tem alguma novidade aí que a galera ainda não viu? Tem várias coisas aqui, ó Copinho pra tomar, canchaça, chotezinho Coisa mais linda do Velhas Vídees É pra dar nada da tequila Ferneira pra mulher não ficar mais sexy Pra noite ser mais quente É uma loucura Indicado para a nossa audiência feminina Isso aí Mais alguma coisa É uma caneca ali Canequinha pra tomar uma cerveja bem gelada no verão Maravilha, pô, aceita até cartão, cara Aceita cartão Nem o bar aceita cartão A barraquinha aceita Ó, muito boa a barraca Quem for no show do Velhas Virgens Não pode deixar de visitar essa barraquinha É muito boa E vamos esperar o show começar, né? Eu quero salvar a Anazônia com o do outro planeta No final do meu velho Vê se não me irrita Tá provado que a Anazônia me gostou de todo arte Não pode deixar de fazer o que dá na piscina Uma piscina de presa Como você fez o fora Mas ainda tem direito a dois Eu sou um gênio da garrafa Galera, olha só Estamos com as Velhas Virgens Todas elas presentes aqui No camarim do Da Vinci Já tá pelo meio Tá pelo meio a cerveja Ó, eu queria reclamar com o pessoal da cerveja Essa tá cheia Olá, como vai? Paulão Já não é a primeira vez em Rio Claro O que você achou? O primeiro show do ano do Velhas Virgens E aí, qual foi o feeling? Você sabe que pode parecer besteira Mas o primeiro show ele orienta um pouco O que vai acontecer no ano, né? A gente lançou o disco novo Tipo em outubro Fizemos grandes shows no final do ano Temos orgulho da nossa performance de hip hop Porque a gente canta o que a gente acredita E funciona Mas aí você dá uma parada O primeiro show é É que nem ficar seis meses sem meter Você nunca sabe se sua rola vai subir Começa a doer o joelho, né? E aí, pô, foi do caralho E o povo com maior tesão E eu vou te falar que o que eu acho mais legal A gente tocando numa casa Com clima de rock and roll, entendeu? Isso é fundamental Porque a gente toca num lugar Que no outro dia toca pagode Toca o caralho Então aparecem uns caras que Não sabem nem o que tá acontecendo E ficam olhando pra você A maioria das pessoas que gostam de pagode Até gostam do nosso show Porque a gente fala de algumas coisas Que qualquer um compreende Que é sexo, bebedeira, anoitada Mas eu sinceramente não quero seduzir ninguém Que gosta de axé A não ser que o cara admita Que ele é um ignorante Porque consumir axé é igual comer merda Se quiser consumir uma coisa um pouquinho melhor Velhas virgens Se não, eu indico o Pink Floyd Do Led Zeppelin Os Filhos do Oro Os Etílicos O BB King Tem muita coisa Me desculpem Axé é submúsica Essa merda que vem do Pará Nem os caras aguentam lá É outro lixo É Tecnobrega Sua ideia sobre o Tecnobrega? Não, tudo bem É música ruim Mas o que nós fazemos também não é grande coisa Né, meu? Vai É bem melhor, né? Não sei É a sua opinião A mim é de muitos aí Tá bom, tá bom Não converse com o Cavalo Que ele é muito politicamente correto demais Tá bom Meu parceiro, meu amigo É melhor mesmo Axé é uma bosta Tem uns pagodes de merda Eu gosto da Dona Irã Barbosa Quer falar de samba? Tá bom, é bom Eu gosto de axé De ouvido tampado A gente tampa o ouvido e vê É bom Eu só gosto Eu gosto de axé Eu gosto de axar Que a Carla Pérez está de quatro Eu só gosto Como? Ele gosta de bunda Carla Pérez, Sheila Mello Coisa com produto pouco presente Deixa pra lá Deixa pra lá E o que você acha desses tal de emo Que estão aparecendo aí? O Cavalo tem uma opinião Ele diz assim Os emos estão mantendo o rock'n'roll vivo Eu digo Vivo e viado Eu digo pra você A nossa política é a do ACDC A gente toca a mesma coisa há muito tempo E a gente não está preocupado com moda Senão a gente já tinha parado Ninguém aqui é bonitinho Ninguém aqui está fazendo o som da moda A gente toca rock'n'roll Não sei quem foi que inventou Mas pelo que me disseram Era pra trepar Ah, pelo jeito funciona, né? Estamos aí na atividade Agora Esse nhenhenhê dos emos Você pode falar assim Que bosta, né? Mas ao mesmo tempo você pensa assim Tem coisa bem pior, né, cara? Tem uns axé de merda Meu, banda déjà vu Nós fomos tocar em Belém Foi Belém? Ou no Rio? No Rio? No Rio? Os caras botaram banda déjà vu A tarde inteira Pra gente ouvir, velho Deixa eu falar Deixa eu falar Ó, déjà vu É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, cara E ó, que eu já vi coisa ruim Eu já ouvi merda na vida Mas meu déjà vu Seria um déjà vu de um pesadelo Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é meu homem Qualquer tartaruga na rua faz essa merda A única pessoa que pode cantar uma coisa assim É o Bon Jovi É a única A única pessoa no mundo Que pode cantar uma coisa dessa